Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever para entrar para a família. Já chega clicando no like, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo de hoje. Todos os dias, gente, 7h30, está saindo vídeo aula aqui no canal. Então ativa o sininho, que é para você não esquecer. Pois é, gente, eu tive restaurante por mais de 20 anos. E eu trabalhei com minha mãe por mais de 10 anos. Então a gente tem uma bagagem muito grande. Meus amores, serão vídeo aula com duração de 30 minutos, todos os dias, às 7h30 da noite aqui no canal. Um vídeo complementa o outro. Então se você quer ser uma saladeira profissional para entrar no mercado de trabalho, é importante que você assista todos os vídeos. Meus amores, então vamos então, gente, começar a aula de hoje. Olha só. Gente, hoje é dia 3 de junho e hoje é meu aniversário. Nós vamos começar o curso no dia do meu aniversário. Então eu estou muito feliz. Então aproveita, ó, e a primeira coisa que você vai fazer é deixar um comentário para mim aqui embaixo. Bem fofinho, que eu vou ler todos e responder. E vou ficar bem feliz, tá bom? Olha, gente, separei uma agenda aqui para deixar de dica para vocês. Não tem como a gente saber todas as medidas, todos os pesos, tudo certinho. Então é legal, mesmo que a gente já saiba fazer, ter um caderno de apoio. Então você que vai utilizar esse curso para se profissionalizar e depois procurar um emprego de saladeira para entrar no mercado de trabalho, é legal você ter algum material de apoio. Então aqui, ó, eu te sugiro ter uma agenda ou um caderno. E aí você escreve o nome da receita, quais ingredientes gastam, o modo de fazer e as observações. Vai ter vídeos que vai ter mais ingredientes, mais observações e outros que vão ser bem simples. Meus amores, antes da gente começar, você vai fechar os seus olhos e pedir a Deus que abençoe o seu dia de trabalho. E a segunda coisa, você vai lembrar sempre que quem vai almoçar no restaurante hoje é a sua mãe. Então você vai fazer com muito carinho e com muito amor, com o que você tiver. E eu tenho certeza que pode não ficar perfeito, mas você vai ter dado o seu melhor, tá bom? Então lembrando essas duas coisas aí, agora a gente já pode começar. A primeira aula vai ser com o ingrediente que é mais utilizado no restaurante. Todo restaurante faz tomate. Seja ele com balança, sem balança, marmitaria e em casa também. É uma das saladas aí, ó, que as pessoas mais gostam. É simples de fazer? É simples. Mas existem vários jeitos e existem também algumas dicas que nós vamos passar aqui pra vocês. Primeira coisa que você aí, saladeira, precisa de saber é que existem vários tipos de tomate e que cada um deles é indicado pra alguma coisa de uma forma melhor. Por exemplo, nós podemos fazer o vinagrete com o tomate maçã, que é esse aqui que parece uma maçã mesmo e por isso o nome? Podemos. Só que ele não é tão indicado. Por quê, gente? O tomate maçã, ele é um tomate que, pelo menos aqui na minha cidade, e eu falo de Belo Horizonte, viu? Ele tá sempre mais caro no sacolão e no ceasa. Então, é porque ele é pra ser cortado assim, ó, inteiro. Ele é um tomate mais durinho, por dentro ele não tem tanta semente, nem tanta água. Então, ele fica mais apresentável você cortar ele às rodelas. Porém, como ele é mais caro, nem sempre os restaurantes utilizam ele. Pra economizar, a gente utiliza sempre o tomate Andréia, que é esse daqui, ou o tomate longa vida, que é o tomate que tá sempre mais em conta aí no sacolão. Inclusive, eu não comprei dele, mas existe ele também. Então, pra fazer vinagrete, nós vamos utilizar o tomate longa vida, porque a gente tira semente. Só que hoje não tem receita de vinagrete, então hoje não tem tomate longa vida. Nos próximos vídeos eu devo fazer, e aí vocês vão ver na prática o que eu tô falando. Então, hoje nós vamos aprender a fazer salada de tomate maçã, tomate cereja e tomate longa vida. O longa vida, ele tem um preço médio aí no mercado, e o tomate cereja varia muito as bandejinhas. Depende de local pra local, depende do tamanho do tomate cereja também. Mas uma coisa importante você fazer, variar os tipos de tomate. Não fica só no tomate longa vida, ou só no Andréia. Variar também os tipos de corte. Você pode cortar em rodelas, em quatro, meia lua, várias formas. Meus amores, então nós vamos começar aqui agora a picar o nosso tomate. Como eu já falei, o tomate maçã, ele vai ser picado em rodelas. Vou dar uma dica pra vocês, gente. Se você tem um restaurante sem balança, ou uma marmitaria, você vai picar as rodelas do seu tomate mais finas. Porque é pra render mais, tá bom? Agora, se você tem um restaurante, você trabalha como saladeira em um restaurante que a comida é vendida no quilo, você vai picar as rodelas um pouquinho mais grossas. Que é pra pesar mais mesmo no prato do seu cliente, e você ter mais lucro. Então, se o restaurante for sem balança ou marmitaria, as rodelas mais finas. Se for com balança, as rodelas um pouquinho mais grossas. Mas é só um pouquinho, tá gente? Olha só, tenha cuidado pra quando você for picar o tomate, as rodelas saírem bem inteirinhas. Se você picar com uma faca que não tá amoladinha, ou picar rápido, de qualquer maneira, sem ter capricho, as suas rodelas vão ficar pela metade. E aí, você vai perder o charme do tomate, que é essa rodela bem bonita e bem grande. Então, esse aí, são as dicas do nosso tomate maçã. Então, nós vamos picar todos aqui, e volto pra gente continuar. Olha só, os pedacinhos, que fica com a pontinha de baixo e de cima, você não vai colocar junto. Porque senão fica feia a sua salada, e ela tem que ficar assim, ó. As rodelas perfeitas. Esse pedaço aqui, a gente vai utilizar pra pôr no vinagrete. Meus amores, olha só, gente. Como que é lindo esse tomate. Ele é muito bonito, o miolo dele é diferente. Mas ele é mais caro. E tem o gosto também, tá gente? Não é só a forma estética do tomate, não. Cada tomate tem o seu gosto. O Andréia tem um, o Cereja tem outro. Se você puder, é legal você variar pro seu cliente. Se você não puder, você continua no tomate mais econômico. E aí, você varia a forma de picar, de temperar, as suas louças. Olha, gente. É muito comum a gente ver as saladeiras mandarem o tomate com esse pedaço daqui da parte de baixo do tomate. Pica junto e vai embora ali. E quando o cliente tá lá servindo, ele fica vendo esse pedaço aqui do tomate, ó. E é muito desagradável. Quando vai no prato, é pior ainda. Então, seja uma saladeira cuidadosa. Não deixe que isso aconteça. Corte bem direitinho o tomate. Essa parte daqui, gente, não vai ser desperdiçada. E nem pode, viu? Eu vejo também, acontece muito as meninas jogarem essa parte fora. Não façam isso. Porque se você corta dois tomates, é até uma quantidade pequena. Mas no restaurante se corta muito tomate. É uma bacia dessa aqui, azul, cheia. É o que a gente usava lá no restaurante. Então, em grande quantidade, é um dinheiro que tá sendo desperdiçado e é um alimento que tá sendo desperdiçado também. Então, não pode. De jeito nenhum. Mesmo que seja pouquinho. Porque se você desperdiçar as partes, a tampa e a parte de baixo do tomate. Três tomates durante o mês todo, quanto que você não vai ter desperdiçado? Então, não pode. Tá bom? Eu tinha mostrado quatro, mas aqui eu piquei só três. Como eu tô fazendo em casa, fazendo pra mostrar pra vocês, e minha vasilha pequena, eu acho que já vai ser suficiente. Aí você vai adequar a realidade. Se você tá fazendo em casa, se você tá fazendo no restaurante, pra muita gente ou poucas pessoas. Tá bom? Aqui eu tô mostrando mais como se faz. Então, agora, nós vamos picar o nosso outro tomate. Gente, o tomate Andréia é a mesma coisa. Tira a parte de baixo, a de cima, guarda pra picar. Pra fazer vinagrete, gente, mas supomos que você não vai fazer vinagrete nesse dia. Você pode picar pequenininho, misturar no meio do seu alface. Pode colocar numa salada de brócolis. Pode fazer várias coisas. Menos jogar fora. Tá bom? Então, eu lavei os meus tomates, tá? Antes. Todos dois. Tem que lavar aí, bem lavadinho o seu tomate, viu? Colocar aí nos produtos que você usa pra esterilizar. Tudo certinho. E aí você vai picar em quatro. Olha só como que é fácil. Não tem segredo. Em formato de cruz mesmo. E olha como que fica bonito esse tomate picado assim. Se você picasse ele em rodelas, não ia ficar tão valorizado. Porque ele é pequenininho. Então, as rodelas vão ficar pequenininhas. Apesar que pode também. Mas essa forma de picar esse tomate é bem legal. Meus amores, é a mesma coisa que eu falei pra vocês. Se você vende a sua comida com balança. Que é como a gente vendia lá no restaurante. Eu falo como a gente vendia porque a gente não tem mais o restaurante, tá gente? Aí a gente picava assim, ó. Porque como a gente vendia com balança, a gente queria que pesasse no prato do cliente. Então, a gente picava em quatro. Mas, se você acha que esse tamanho tá grande. Ou você vende marmita. Ou você vende sem balança. E quer que fique um pouco menor. O que que você vai fazer? Picar o pedaço ao meio. Olha só. Aí vai render mais. Em vez de você colocar na marmita do seu cliente. Em vez de você colocar dois daquele de lá que eu tinha picado primeiro. Você vai pegar ele e transformar ele em dois. Ó, como é que vai render o seu tomate. Então, é uma boa prática aí pra você tá fazendo. Se você vende um preço fixo. Você tem que cortar ele ao meio. Agora, se você vende na balança. Interessante você deixar ele grande. Mas fica mais bonitinho também, gente. Picado assim, tá? Pode fazer assim pra picar pra vender no restaurante com balança também. Ó, como é que fica bonito. Vão picar tudo assim, então? Meus amores, olha só, gente. A faca da sua saladeira. Se você é a saladeira, você tem que saber que a sua faca tem que ser bem amolada. Se você tem um restaurante, compre uma faca boa pra sua saladeira. Isso vai economizar tempo. Ela não vai amassar os legumes, as verduras e as frutas. Ela vai conseguir picar. Então, a saladeira tem que ter uma faca boa e uma faca bem amolada. Eu tô sem uma pedra de amolar aqui. Mas eu já vou providenciar, porque é muito importante. Eu não consegui comprar pra mostrar pra vocês como se amola a faca. Porque aí, você tendo a pedra, com facilidade, você amola a sua faca sempre que precisar. E a pedra é bem baratinha. Dá pra você ter em casa e ter no restaurante também, com certeza. Eu não vou utilizar, gente, os quadradinhos de tomate que eu vou fazer aqui agora com esse tomate aqui neste vídeo. Vou utilizar aqui em casa pra fazer uma outra coisa. Se eu fosse fazer um vinagrete, se hoje eu estivesse trabalhando num restaurante e eu fosse fazer um vinagrete, eu iria utilizar esses cubinhos pra fazer o vinagrete. Mas a gente vai cortar aqui só pra vocês verem como que faz. Então, você vai cortando em volta do tomate que sobrou, né, da tampa do tomate e tira só aquele miolinho. Miolinho não tem como, tem que descartar, né? E aquele pedaço ali a gente vai bater na cabrita. Que eu já mostrei pra vocês quais ferramentas as saladeiras tem que ter aí pra poder fazer um trabalho bacana em casa ou no restaurante. O vídeo de equipamentos, ele tá aqui no canal. Vou deixar o link na descrição pra vocês. Todos os ingredientes também que foram utilizados neste vídeo aqui vão tá bem explicadinhos e detalhados aqui na descrição. Podem ficar tranquilos, tá bom? Mas tenham a agenda de vocês porque é muito importante anotar as observações. Talvez esse vídeo não tenha muitas observações, mas vai ter vídeo que vai ter sim. E eu não consigo deixar todas elas escritas aqui na descrição. Então, o que você achar importante pra você, você já anota. Aqui a gente vai descartar. Olha o pouquinho que você perde do tomate, gente. E isso aqui a gente vai utilizar. Vamos picar agora aqui no picador. Meus amores, quando você for colocar o seu tomate na cabrita, gente, coloca ele sempre com a pele pra cima. Se você colocar o contrário, ele vai grudar aqui no seu picador e vai te dar dificuldade, viu? Então, isso é uma dica importante também pra vocês não passarem raiva. Coloca sempre a pele pra cima, tá? Olha, gente, o tanto de tomate cubinhos que deu. E a gente picou só esse pouquinho de tomate. Imagina num restaurante, onde a quantidade é grande, onde você, saladeira, vai picar umas 5 vezes isso aqui que eu piquei aqui em casa. Pelo menos lá no restaurante é assim. Olha o tanto de tomate que vai pro lixo. Porque quando a gente vê ele feio daquela forma, a gente não imagina, né? Mas olha só. E aí, gente, vocês podem conversar também. A saladeira com a cozinheira. Às vezes você não consegue ver uma utilidade desses cubinhos na sua salada naquele dia. Ela pode fazer um molho, ela pode colocar num molho de almôndega, ela pode colocar num macarrão. E tem muitas comidas que vão tomate picado de cubinho. Então, ó, não pode ser descartado. Tem que ser utilizado. Eu vou pesar esse tomate pra vocês terem ideia de quanto eu deixaria de ganhar, caso eu jogasse esse tomate fora, ao invés de vender ele no restaurante. Olha só, gente, 255 gramas. Esse meu potinho azul, ele pesa aproximadamente 50 gramas, que eu já tinha pesado antes. Então, deu 200 gramas de tomate. Olha só, vou fazer uma conta básica aqui com vocês. Supomos que eu vendo o quilo da minha comida de 30 reais. É um preço médio que muitas pessoas costumam vender. Significa que cada 100 gramas da minha comida custa 3 reais. Se o quilo custa 30, 100 gramas custa 3. Aqui eu tenho 200 gramas. Então, aqui eu tenho 6 reais de tomate. Que se eu fosse vender, eu ganharia nesse tomate que tá indo pro lixo, 6 reais. Imagina isso multiplicado por uma quantidade bem maior por dia, maior ainda por mês. Tá bom? Então, restaurante, gente, também tem que fazer cálculo, viu? Se você é dona de restaurante, dona de marmitaria, não adianta só fazer uma boa comida, pesquisar como se faz as receitas. Tem que pesquisar também formas de economizar, formas de ganhar mais. Tá bom? Tudo isso aí é muito importante pro seu negócio prosperar. Então, vamos continuar. Meus amores, olha só, gente. Agora nós vamos mexer com o tomate cereja. Aqui eu vou utilizar duas bandejinhas de 300 gramas cada bandeja. Então, um total de 600 gramas de tomate cereja. E uma bandejinha de ovo de codorna. No restaurante, gente, pelo menos no meu restaurante, a gente não comprava ovo de codorna assim, não. Assim é só em casa mesmo, quando é em pequena quantidade. A gente comprava os ovos de codorna em conserva. A gente tinha o fornecedor de ovo de codorna. E saía bem mais barato, porque a gente comprava em grande quantidade. No supermercado vende, alguns supermercados vendem. Você pode comprar pra ter em casa aí se você consome muito. Se você consome menos, aí é legal você comprar a bandejinha mesmo. E aqui eu comprei a bandejinha, porque a gente vai fazer em pequena quantidade. E pra mostrar pra vocês como se faz caso você não tenha o ovo em conserva. Você vai comprar a bandejinha normal. Eu vou lavar o meu ovo de codorna e vou colocar pra cozinhar. Aproximadamente 10 minutos. Porque eu tô fazendo aqui em casa. E eu quero que o ovo fique bem inteirinho. Pra ele não quebrar e ficar uma salada bem bonita. Então tem que deixar cozinhar bem. Se você estiver fazendo no fogão industrial do restaurante, o tempo vai mudar. Porque eu já falei pra vocês. Eu falo o tempo aqui. Eu vejo muitos canais falando o tempo exato. Quanto tempo exato vocês vão deixar a receita. Mas varia. Se o seu fogo for mais forte, você vai deixar menos tempo. Se a sua panela for mais grossa, você pode deixar mais tempo. Então eu vou falar pra vocês aproximadamente. O que você tem que fazer? Você pode ter uma noção do tempo no relógio. Mas quando der 10 minutos, o que eu faço? Eu pego um ovo. Lavo ele pra ele esfriar. E descasco. Se ele estiver bom, provavelmente os outros também estão. Então você vai aprender a fazer o teste. Não tem como você ser saladeira sem fazer o teste das coisas. Você não pode escorrer uma batata sem antes experimentar uma. Abrir o ovo de codorna sem antes experimentar um. Que você ainda não tem certeza. Mas pra você ter certeza, é só você testar. Tá bom? Tô falando bem detalhado, gente. Porque essa é uma videoaula. Pra pessoas que querem de fato aprender, cada dica é muito importante. Por isso que eu não indico vocês a pularem o vídeo. Eu assisti tudinho. Então eu vou colocar meu ovo de codorna pra cozinhar. Enquanto isso eu vou lavar o meu tomate cereja. E volto. Meus amores, uma pausa aqui na receitinha. Pra me contar uma novidade pra vocês. Vocês me pediram? Aqui nos comentários. Eu adorei a ideia. Então no final desse curso nós teremos um certificado. Mas isso eu vou contar depois. Pra eu saber se você tá presente aqui nessa aula. Você vai agora deixar o seu like. Agora no vídeo. Deixe o seu like e deixe um comentário aqui embaixo. Aí eu vou saber que você está presente nessa aula. Meus amores, então pronto. Meus ovinhos estão aqui junto com o meu tomate. Todos lavadinhos. Eu vou utilizar o meu tomate inteiro. Porque esse é aquele bem miudinho. Tem um tomate que ele é cereja. Mas ele é um pouquinho maior. E aí se for aquele é legal você partir ao meio também. Tá bom? Não é legal, gente. Partir os ovos ao meio. O miolo do ovo sai e não fica bonito não depois da sua salada. Se você for partir, você parte o tomate cereja. O ovo de codorna você deixa inteiro. Aqui eu vou picar a salsinha. É importante você lavar ela bem lavadinha. E picar bem pequenininha. Menorzinho que você conseguir. Tá bom? Agora nós vamos temperar a nossa salada. Nós vamos colocar aqui, então, aproximadamente um terço ou metade, se você gostar mais de salsinha. Aqui junto com o nosso ovo de codorna. Duas colheres de sopa também, gente, de uva ou passas, tá? Fica bem bonito depois da sua salada. Vai colocar meia colher de tempero de orégano desidratado. E duas colheres de sopa de azeite. E olha como que a salsinha junto com o orégano dá o destaque no ovo. O ovo de codorna fica todo pintadinho. Fica lindo. É super simples, gente. Vão ter saladas que eu vou mostrar pra vocês aqui. Por exemplo, maionese, salpicão, tabule, salada de pão. Vários outros tipos de salada que são mais demoradas. Que tem que cozinhar, que tem que ter recheio, que tem que fazer várias coisas. Mas existem saladas também, a cenoura. Cenoura ralada. Tem os truques de você ralar e tudo mais. As dicas pra comprar a cenoura. Mas no final é uma cenoura ralada. Então não tem como eu apresentar outra coisa pra vocês. A não ser o que de fato é. Então a gente vai passar por isso tudo. Mas o que a gente tá aprendendo nessa aula de hoje. São os tipos de tomate. Como variar, como cortar, como guardar, como picar. Então agora essa salada aqui tá pronta. Nós vamos reservar pra gente poder montar. Meus amores, agora nós vamos continuar aqui o nosso tomate André. Nós vamos precisar de uma cebola roxa. Que eu já lavei. E piquei ela ao meio. Mostra aí, mãe, a cebola picada ao meio, pessoal. Tá vendo? É a outra metade que tá ali atrás, gente. Nós vamos ralar ela nessa parte aqui de lâmina do ralo. Que vai sair as fatias bem fininhas. Olha só. Rende muito. Então pra essa quantidade aqui de tomate que a gente picou. Nós vamos utilizar uma cebola roxa. E aí vai variar de acordo com a quantidade que você for fazer. A cebola roxa, gente. Além dela ter um gostinho muito bom. Ela dá uma cor muito bonita também. Então vale a pena você comprar. Ainda mais que você vai utilizar só uma. Vai ficar bem bonita a sua salada no final. Olha, gente. Feito isso, você vai soltar a sua cebola. É importante também você fazer isso, tá bom? Gente, fica muito lindo e muito gostoso, tá? Pode fazer que vai dar certinho aí. Sua patroa vai gostar. Aí você vai colocar uma colher de tempero daquele vinagrete. Bem cheio, tá vendo? Pode ser o vinagrete ou o chimichurri. É que eu tô utilizando o vinagrete. E você vai colocar também uma colher de sopa de azeite. E aí você vai misturar bem. Essa cebola vai murchar um pouquinho e vai pegar o gosto. Depois a gente vai acrescentar essa misturinha aqui no tomate. Por que que eu não fiz tudo de uma vez? Colocando e misturando aqui no meu tomate. Se você misturar o tomate demais, ele amassa. Sem contar que se você colocar muito azeite no tomate também, ele vai ficar com aquele aspecto de cozido. Vai parecer, gente, que você tá utilizando um tomate que já tá bem maduro. E não tá, gente. A gente utilizou um tomate em perfeitas condições. Mas se você colocar azeite demais nele, ele fica nesse aspecto, tá bom? Outra coisa é que vocês viram que eu não coloquei sal na minha salada de ovo de codorna. Nem vou colocar nessa daqui, nem na outra. Porque, gente, o tomate é uma salada que dispensa sal. Se o cliente quiser, ele pode colocar no prato dele. Mas já existem outras saladas que tem que ser colocada um pouquinho de sal. Seja na hora de temperar ou na hora de cozinhar. Então, quando a salada pode ser feita sem sal, a gente evita colocar. Pra que o cliente coloque a gosto dele no prato. E a gente coloca, por exemplo, não tem como você fazer uma maionese sem colocar o sal na sua batata pra poder cozinhar. Porque vai ficar sem gosto. Então, aqui a gente não coloca, tá bom? Se tiver fazendo em casa e quiser colocar um pouquinho de sal, pode colocar. Mas esse tempero aqui já dá um gostinho todo especial, tá bom? Então, agora a gente vai misturar. Olha, meus amores, tá prontinho, tá? Agora nós vamos continuar a salada do tomate maçã. Meus amores, aqui eu tô utilizando uma travessa pequena e de louça pra colocar a minha salada. Você vai adequar a sua realidade aí. Aqui, gente, eu vou enfeitar apenas com o alface. O alface, ele tá bem novinho e bem verdinho. É importante você escolher uma folha bonita pra você poder enfeitar. Tem gente que pega a primeira que vê pela frente. Tem que escolher uma bem grande, bem bonita. Não pode estar com aqueles queimadinhos em volta. Porque senão fica feio, tá? Gente, com relação à decoração. Eu sei que muitas pessoas vão me perguntar. Eu não acho muito bonito, não. Aquelas flores de tomate que o pessoal faz e tudo mais. É válido, sim? Tem pessoas que gostam? Tem. Aí você vai ter que ver aí no seu serviço. Se a sua patroa vai gostar, se os clientes gostam. Porque é muito comum, eu já escutei muitos clientes falarem assim. Nossa, que bonito que tá, dá até dó de pegar. E realmente a pessoa não pega. Então, às vezes, você já parou pra pensar que você pode deixar de vender alguma coisa porque tá enfeitado demais e o cliente pode simplesmente não querer estragar a sua salada? Isso realmente acontece, viu? E aí fica ao seu critério. E depois também, aquelas rodelas de tomate muitas vezes são desperdiçadas, vão pro lixo. É legal você enfeitar com alguma coisa que o cliente vai ver que tá bonito. Tá enfeitado, mas ele pode pegar normalmente que a sua salada não vai ser estragada. E você também não vai perder em nada. Uma dica, por exemplo, a você tá enfeitando o seu prato, é você se dedicar na hora de montar. Eu poderia simplesmente pegar esse tomate e virar ele aqui todo na minha travessa. Mas olha como que eu tô montando com delicadeza. Formando um desenho e deixando bem bonito. Então, isso aí é importante. No final vai ficar um prato decorado, porém eu não coloquei nada pra decorar. Eu decorei com o próprio alimento. Então, eu vou finalizar aqui e volto. Meus amores, olha só, gente, que bonito que ficou. E se sobrar algum tomate no final da sua travessa que você já tiver colocado, você vai encaixando, colocando no meio. Aonde você vê que tá mais baixo, você coloca. E aí, ó, utilizei o meu tomate todo. Coloquei na minha travessinha aqui. Então, vamos continuar. Olha, gente, vou dar mais uma dica pra vocês aqui, ó. Aqui eu piquei um kiwi. Olha só, como eu queria que o meu kiwi rendesse, é aquela dica inicial que eu dei pra vocês do tomate. Se você quer que rende, você vai picar menor, mais fininho. Então, eu piquei em lâminas bem fininhas. Um kiwi apenas. Deixei esse aqui inteiro pra mostrar pra vocês. Tem pessoas que nem sabem o que é kiwi. Eu, particularmente, gosto muito e acho que é uma fruta muito bonita. Aqui nós não estamos fazendo salada de kiwi. Nós estamos utilizando o kiwi apenas pra enfeitar e valorizar a sua salada. Então, é importante você utilizar. Mesmo que você venda com balança ou sem, é importante você colocar porque a sua salada vai ficar bem mais bonita. E aí, você vai intercalando entre as rodelas de tomate os pedacinhos de kiwi. Olha que lindo que vai ficar a sua salada, gente. Se você for comprar lá um quilo, dois quilos de kiwi, picar e colocar nos seus céus, realmente vai ficar caro mesmo. Mas só pra enfeitar, olha só. Que fotos maravilhosas que você não pode fazer, colocar no Instagram do seu restaurante. Vai chamar muita atenção dos clientes. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Então, agora sim, salada finalizada. Vocês perceberam que eu fiz essa salada de tomate e maçã sem colocar azeite? Não coloquei azeite, não coloquei cebolinha, não coloquei sal. Tem pessoas que não gostam, gente. Tem pessoas que gostam do alimento assim, ó. Sem nenhum tempero. Ou porque não gostam de azeite. Eu, por exemplo, não sou muito fã de azeite, não. Eu prefiro comer o tomate sem azeite. E como até sem sal também. Do mesmo modo que eu prefiro assim, tem pessoas que também preferem. Assim como tem gente que sem temperar não consegue comer. Tem pessoas que gostam de colocar aqueles molhos prontos, que a gente sempre costuma deixar em cima do self-service. Então, aqui, eu dei pra vocês a opção de um tomate puro, sem nenhum tipo de tempero. Um tomate temperado com cebola e com azeite, com tempero desidratado. E do outro tomate que foi temperado com cheiro verde. Então, agora eu vou montar os meus outros pratos e volto pra gente finalizar. Meus amores, já estamos quase no finalzinho da aula de hoje. E como que você vai saber se você está aprendendo? Você vai replicar todas as receitas que nós estamos fazendo aqui no canal, aí na sua casa. Ou se você já trabalha aí no seu trabalho. E aí você vai tirar foto e filmar também. E me mandar lá no Instagram. Tá aparecendo aqui na telinha pra vocês. E aí eu vou estar avaliando a sua salada. E se eu ver que você precisa de melhorar em alguma coisa. E se eu puder e souber te ajudar, eu vou te ajudar. Então, tira muita foto, filma e me manda lá no Instagram. Meus amores, agora nós vamos fazer um molhozinho básico aqui, bem refrescante, pra você colocar junto aí com a sua salada, combina com a salada de tomate também. Principalmente pro cliente temperar aquela primeira salada que não tem tempero. Aqui tem três colheres de sopa de vinagre. Aí eu vou colocar um limão espremido. E sabe quando a gente pica a salsinha? Minha mãe deixou separadinha aqui os talos do início. O início da salsinha, que aí ele tem mais os talos do que as folhas. É legal você colocar. Mais esse pedaço que vem com o talo da salsinha. O início da salsinha. E uma colher de café de orégano. Que é muito gostoso, gente. Pode fazer. Os clientes gostam muito, valorizam, porque os outros restaurantes não fazem. Já vai ser um diferencial pra você fazer. Fica bem baratinho. E colocar do lado da sua salada. Aí se você quiser também pode colocar um pouquinho de azeite. Aí a mãe colocou uma colher de sopa. Fica muito gostoso, tá? Aí você limpa o seu potinho pra servir bem limpinho. E pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Meus amores, esquecemos o sal. Tem que pôr também, tá gente? Pra dar o gostinho no molho. Então é uma colher de café de sal. E aí você mistura bem e tá prontinho. O seu cliente vai servir bem pouquinho, gente. São gotinhas disso aqui. Então vai render aí o seu almoço todo. Meus amores, olha. Eu vou dar uma dica pra vocês. Quando vocês fizerem esses molhozinhos. Ou quando você colocar pimenta no seu serve-serve. Coloque uma colher de madeira. Olha só. Levanta aí, mãe. Pessoal vê. Que aí o cliente vai pingar o tempero em cima da salada que ele quer. Ele não vai pegar muita salada. Ó que beleza. Essas colheres de madeira são muito boas pra pegar pimenta. E pra pegar esses tipos de tempero, tá bom? Além de ficar um charme. Olha que lindo que fica. Gente, eu não achei minha vasilha de louça aqui. Porque eu tenho uma vasilha de louça branquinha pra colocar esse tomate pra ficar tudo branquinho. Aí eu coloquei nessa daqui mesmo. Mas olha só como é que ficou bonito já. Não fiz nada com o tomate. Esse aqui é aquele tomate que sobrou das pontas. Só coloquei uma salsinha por cima. E aí se você tem a comida exposta no seu serve-service, tem aqueles meios onde que a vasilha não encaixa. Você pode colocar um tempero, o tomate picadinho na vasilhinha menor. Que aí vai valorizando a sua comida. Vai ficar com mais vasilhas, vai ficar bem mais bonito. Uma vasilha maior, outra menor. Que lindo que ficaram as nossas saladas. Olha isso. Dá até gosto de comer. Você chega num servos assim. Olha só que bonito. O cliente come mais, fica mais feliz. E ele valoriza bastante aí o seu trabalho. Então pode fazer, que eu tenho certeza que essas receitas vão dar certinho. Depois que você passar a fazer a salada assim, você vai vender bem mais. Se você for saladeira, a sua patroa vai te elogiar. Vai perguntar se você tá estudando, onde você tá aprendendo. Porque a gente não usou nenhum ingrediente muito diferente aqui. São todos ingredientes comuns, simples, baratos, fáceis de encontrar. É só a forma como você pica. O cuidado que você tem de separar a parte que você vai utilizar pra picar de uma forma. Uma com a parte que você vai utilizar pra picar de outra forma. E olha só. Se você tem um restaurante, eu vou dar uma dica pra você. Ou você pode fazer uma das três saladas que eu te propus aqui hoje. Em uma quantidade maior, porque a gente fez bem pouquinho. Qualquer pessoa que tem restaurante, eu acredito ter que fazer uma quantidade maior que essa. Ou você pode, ao invés de fazer uma travessa bem grandona, só de tomate picado dessa forma. Você faz três tipos de tomate. Pode fazer três tipos de tomate no mesmo dia, não tem problema não. Quem gosta desse vai comer esse, quem gosta desse vai comer esse. E aí você vai ter que trocar. Você vai ter que fazer aí já um investimento no seu restaurante. Você vai tirar as vasilhas grandonas que você tem e vai comprar essas pequenininhas de louça. Eu indico pra vocês esse formato oval, porque ele fica bem bonito. Tanto se você for tirar foto, quanto se você for montar o seu self-service. Então, ao invés de você fazer um tipo de tomate, você vai fazer três tipos. E olha só, gente, que lindo que ficou. Eu amei. Então, não esquece de comentar aqui embaixo, viu? Qual salada vocês mais gostaram. Não esquece de anotar tudinho aí no caderninho de vocês. Pra eu saber que vocês estão presentes. Eu preciso que vocês deixem um comentário aqui embaixo. E deixe o seu like no vídeo. Então, essa foi nossa primeira aula. Amanhã tem mais. Espero que vocês tenham gostado. Eu só vou continuar se vocês gostarem. Se esse vídeo chegar a mais pessoas. Se tiverem mais pessoas assistindo. Porque dá trabalho fazer um conteúdo dessa forma. Tá bom? Muito obrigado mesmo por terem assistido. E olha só que lindo, gente. Vou deixar as fotos dessas saladas aqui lá no Instagram pra vocês. Meus amores, gostaram, gente? Da aula de hoje. Muito legal, né? Foi só uma aula. Porque tem muitas outras receitas maravilhosas. Que você vai aprender aqui com a gente. Todos os dias são três receitas e muitas dicas. Então, você vai sair aqui desse curso sabendo fazer quase 100 saladas de restaurante. Se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E até o vídeo de amanhã.